Para falar sobre este assunto, eu recebo aqui o Diácono Gemil e também o Saraiva, que é da coordenação. Senhores, boa tarde, sejam bem-vindos. É um festejo que costuma reunir milhares de fiéis todos os anos. Para esse ano, a expectativa é esta também, que se repetiu em sucessos dos anos anteriores? Boa tarde. Boa tarde. A expectativa nossa é muito grande, esperamos a todos e queremos aqui aproveitar e fazer o convite a todos os irmãos católicos para junto festejarmos este grande momento de festividade de Santo Antônio. Esta comunidade já tem seus 116 anos e junto com toda essa comunidade, com essa tradição, festejamos este grande santo com grande alegria. E essa programação é bem vasta, começando aqui no dia 1º com a abertura, neste domingo, e encerrando-se apenas no dia 13, que vai ser uma sexta-feira. Como é que é feita a divisão da programação para que abarque todos os segmentos da comunidade da paróquia? Cada noite nós temos os noitantes, que é contemplados os segmentos, as comunidades, onde estão também as escolas, os demais segmentos públicos que se encontram naquele bairro, naquela localidade. E juntos nós estamos ali para juntos festejar e dar essa presença do Jesus ressuscitado na vida do povo, na vida de cada um cristão. Eu quero também fazer o registro aqui, viu, Rangel, da beleza gráfica que está o folder do festejo, que tem toda a programação do festejo, aqui toda a programação do festejo, inclusive com fotos da comunidade, fotos da comunidade, fotos do festejo do ano passado. Você tem uma ideia? Dá uma fechada nessa foto aqui, pessoal, tem uma ideia da multidão que todos os anos prestigia este que é um dos maiores festejos da comunidade católica de Caxias, que tem na paróquia como paroco o padre Beto, que é um padre que dispensa comentário. O sermão do padre Beto é algo assim fantástico. Eu sou fã do sermão do padre Beto. Mas quem é esperado lá, além da comunidade do bairro Ponte em si? É esperado toda a paróquia, toda a cidade é convidada, a gente espera todos, as outras também cidades, que vem outras pessoas de outras cidades para festejar. E juntos, como eu já falei, são 116 anos, então já tem uma história, tem toda uma caminhada, e tem várias pessoas que já moraram aqui, que estão em outra cidade, e vêm para esse momento para festejar, para reviver os momentos de fraternidade. Então são todos, toda a paróquia, toda a comunidade caxiense, todos os cristãos são convidados a participar. Eu vejo aqui que todos os dias haverá às 5 horas da manhã, a alvorada, às 6 horas, recital do texto, celebração e trezena, às 6 horas da tarde, adoração ao Santíssimo Sacramento, às 7 horas da noite, recitação do texto, confissões, e às 7 e meia da noite, a celebração da Santa Missa, bênção de imagens e objetos. Quer dizer, vai movimentar a comunidade o dia praticamente todo, né? Exatamente, a ideia é essa, é movimentar, é trazer presente a presença do povo na igreja, e a presença de Jesus também na vida do povo, não é? Esse grande sacramental que já estamos aí estudando os sacramentos, estamos revivendo a partir do batismo, e reassumindo o nosso compromisso como cristão. Saraiva, e como é que está o envolvimento, o engajamento da comunidade? É muito satisfatório. Nós trabalhamos, começamos a trabalhar o festejo ainda no mês de abril, aí por todo o mês de maio a gente fica no processo de material, de divulgação, articulação, que é muito importante a comunidade, ela se articula com as instituições públicas, aquelas como segurança pública, e empresas também que nos ajudam, certo? Que nos dão apoio, e a gente fica mais no sentido de organização. Eu quero de já, também, antecipar aqui o seu programa, e agradecer a atenção do comandante Jurandir, muito atencioso, nós, através de ofício, já fomos levá-lo até o quartel, protocolamos e tudo, pedindo o apoio da polícia militar, e depois eu liguei para ele, pedi para ele que gostaria de uma conversa particular com ele, para dar uma atenção a ele, mesmo não deixou nem que eu fosse no quartel, ele mesmo me procurou e se colocou à disposição, mostrou que realmente é um comandante das comunidades. É um grande comandante. Eu tenho dito isso sistematicamente aqui no programa. Caxias tem um grande comandante da polícia militar e um grande delegado regional também, doutor Celso, do mesmo nível do major Jurandir. Agora, eu sei também, Saraiva, que um evento dessa magnitude tem seus custos e precisa de apoios, para que ele saia com a qualidade que já é tradição também do evento. Se você quiser aproveitar e agradecer aos seus parceiros, parceiros do evento, fique à vontade. Antes de agradecer aos parceiros, também gostaria de você, citou o delegado Celso, ele também sempre muito atencioso, o secretário Silvinho Rocha, do gabinete de segurança do município, e todos os outros. O secretário de transporte, Júnior Martins, no da apoio, de limpeza também, sempre todo mundo são muito atenciosos para com a gente. E tem também as empresas, a própria Gráfica JM nos ajuda. O amigo Jorge Merandolina. Merandolina, Padre Cícero, o Antônio Barros, sempre no posto Santa Marta, e tantos outros. Você tem o Pedro Amorim, do Amorim Arte Biju, e outras pessoas também que colaboram com a gente. Muito legal. Então, boa sorte, a nossa equipe vai estar lá para cobrir a abertura e cobrir a programação diária. Se os senhores quiserem deixar mais algum convite, algum aviso, fique à vontade. É só agradecer a sua atenção, o seu apoio, e pedir para que todas as pessoas, os fiéis, os devotos de Santo Antônio, que a igreja lá, ela é muito frequentada por outras pessoas das outras comunidades, das outras paróquias, principalmente no encerramento, que é o encerramento às nove e meia da manhã. São duas missas pela manhã, uma às sete e meia e outra às nove e meia, e à noite, a grande festa de encerramento, que é com missa acampal e tudo. E dizer que aquelas pessoas também que estão nos apoiando na praça, há uma grande praça de alimentação lá durante o festejo e tudo, é uma coisa tudo tranquila. E vamos combinar que a igreja é linda, né? Linda, fica assim numa posição privilegiada. É, muito estratégica. Estratégica, muito bonita. Obrigado aos senhores por terem...